Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte E Deus fez outra de você É a decora na casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele E Deus fez outra de você É a decora na casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte E Deus fez outra de você É a decora na casa dele Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ele não vai deixar de ser